Baharém, Sprint, Briatore, Albon, Steiner e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, já pedindo perdão, pelo canal tá um pouco parado nos últimos dias. Como tenho informado vocês, eu tive problema no microfone e o meu notebook quebrou. O notebook que eu uso para trabalho acabou quebrando, então no final das contas eu tô com uma certa dificuldade para conseguir gravar com frequência. Mas aos poucos a gente vai se virando aqui e conseguindo trazer o conteúdo. Vamos começar com o seguinte, nós temos o Bahrein sendo confirmado como o palco da pré-temporada de 2023. A pista vai receber a Fórmula 1 uma semana antes da corrida, que é logo no início de março. Então nós teremos basicamente, entre 23 e 25 de fevereiro, as sessões de testes de pré-temporada no Bahrein. Também tem um detalhe legal, é que o Bahrein, Fórmula 1 e Austrália tem um acordo em que o Bahrein faz agora a abertura em 2023 e depois a Austrália faz nos dois anos seguintes. Então eles têm uma rotação na abertura do campeonato, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que acho bom a Austrália não ser a abertura, porque tende a ter corridas mais mornas. É simples assim, a Austrália vai entregando corridas mornas logo no início, então eu acho que o Bahrein, que tende a ter mais roda com roda, disputa por posição, seria mais legal. E a Fórmula 1 está indo por esse lado, de tirar essa exclusividade da Austrália, fazendo com que o Bahrein seja o principal espetáculo no início da temporada. Obviamente eu quero saber a sua opinião aí, se você gosta da pré-temporada no Bahrein e da abertura no Bahrein. Vamos agora falar sobre as corridas sprint. Foi anunciado que teremos seis corridas em 2023, o que significa que é o dobro de 2022, totalizando 30 corridas na temporada, já que tem 24 previstas para o próximo ano. É um absurdo em termos de quantidade, é muita coisa. A Fórmula 1 está fazendo de tudo para ter cada vez mais corridas, e como o público, as equipes estão pegando no pé desse negócio de ficar aumentando a quantidade de países, então ela vai aumentar a quantidade de corridas curtas. A ideia era colocar seis já em 2022, mas não aconteceu, e agora conseguiram convencer as equipes, ou seja, vai aumentar um pouquinho a renda para todo mundo ao longo da temporada. Só que tem um problema, não há nada até o momento, indicando que vai ter uma atualização no regulamento de motores. Então as equipes vão ter que andar 24 provas com três motores, basicamente. É interessante ver como que a Fórmula 1 está pensando que as equipes conseguem fazer motores assim absurdos, ou ela já está contando que vai todo mundo levar a punição, e isso seria, entre aspas, bom para o espetáculo, que aí as equipes maiores largam mais atrás e conseguem ir escalando o pelotão. É um detalhe interessante, curioso, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Flávio Briatore está de volta com tudo. Nós já sabíamos que ele estaria sim na Fórmula 1, exercendo uma função na parte de entretenimento, e ele tem uma empresa voltada para isso, principalmente para a culinária, e ele falou publicamente sobre o porquê de ter aceitado voltar à Fórmula 1. Briatore, para quem não sabe, para quem é mais novo no esporte, foi banido da Fórmula 1 após o escândalo de Singapur em 2008, do resultado manipulado, só que a decisão do banimento dele acabou sendo anulada, o que faz com que ele possa estar trabalhando na categoria novamente. Briatore afirma que com a compra da Liberty Media a Fórmula 1 mudou para melhor, e as corridas são mais emocionantes com os novos carros e o ambiente interno também é diferente. O entretenimento para patrocinadores e convidados especiais é de alta qualidade, e ele quer elevar o nível com a experiência dele. São mais de 1.300 funcionários no mundo todo, e Stefano Domenicali perguntou se ele poderia trazer os contatos de experiência profissional para a nova Fórmula 1. Ele não hesitou por um segundo e ficou feliz por retornar e se sente em casa. E colocou ainda por último que pode trazer toda essa experiência, contatos internacionais, nas negociações com patrocinadores, circuitos ou em serviços especiais para convidados, e que o dinheiro não importa, ele faz com prazer pelo Stefano Domenicali, que é amigo íntimo dele, e colocou gerentes em todas as companhias porque ele não quer mais fazer tudo sozinho, que já fez isso por muito tempo. Então tá aí Flávio Briatore de volta na área de entretenimento, é um dos chefes de equipe mais bem sucedidos, mas obviamente tem a Falcatrua de 2008 que fica manchada no currículo dele, por mais que ele seja bom no que faz ou no que fez, tem essa mancha que todo mundo vai falar até o final dos tempos. Qual a sua opinião sobre a volta de Briatore? Diz aí. Alex Albon confirmou que vai correr nem Singapura. Ele falou que agradece a todos pelas mensagens de apoio no GP da Itália, a preocupação com o Singapura era um pouco diferente porque ele está se sentindo bem, e é uma das corridas fisicamente mais duras do calendário. Ele não está subestimando o tamanho do desafio, mas está ansioso para entrar na pista novamente na sexta-feira, e é um ótimo circuito, e é a corrida de rua perto da casa dele, da Tailândia no caso, então está realmente empolgado por estar lá. Albon teve uma parada cardíaca após uma cirurgia, mas no final das contas está bem, e vamos torcer para ele aguentar o final de semana todo, o que é justamente o mais pesado fisicamente para os pilotos. Então o Albon vai ter que fazer um trabalho dobrado, um trabalho com mais atenção, já que ele está se recuperando, e no final das contas vamos torcer para que dê tudo certo, ele tenha uma boa exibição e continue tranquilamente a temporada 2022, já que é um piloto que está sendo dos grandes dessa temporada, um dos personagens. Gunter Steiner deu sinal verde para Daniel Ricciardo ir para Haas, mas falou que é o Ricciardo que tem que decidir, não faz muito sentido tentar convencê-lo de alguma coisa, Ricardo tem que pensar por conta própria e se ele quiser vai ligar, caso contrário vai falar que vai tirar um ano sabático ou algo assim. Steiner também falou de Nico Huckenberg que está sendo ventilado e falou que é um piloto experiente que pode agregar bastante no desenvolvimento do carro. O Huckenberg na verdade já está virando piada tem um tempo, o pessoal fala do Huckenberg que ele substitui tudo e todos, então está aí mais uma vaga para ele tentar para o ano que vem. Você gostaria do Ricardo, do Huckenberg ou de outro piloto na Haas? Fala aí. Por último, mas não menos importante, nós temos a Mercedes renovando o contrato com a Petronas. Por que isso é importante? Porque como eles estão anunciando um contrato para o novo regulamento de motores e a Petronas é uma das principais empresas em combustíveis do mundo, a Mercedes já está colocando a todo vapor o seu planejamento para voltar ao domínio da Fórmula 1. É claro que ainda temos alguns anos nesse regulamento atual, mas ainda assim começou para trás das outras, vai ser difícil recuperar e todo o domínio começa com uma preparação bem feita para os próximos anos. Eu acho que a Mercedes faz certo em renovar com a Petronas, é uma empresa de alto nível, a parceria dá muito certo e eles já podem focar em 2026 nos novos motores que serão mais elétricos, ainda serão mais próximos do Fórmula E e aí nós teremos uma Fórmula 1 bem diferente com a possibilidade de uma mudança grande de forças. É um movimento inteligente para ambas as partes, acredito que comercialmente fala muito bem financeiramente para os dois, então sim, é um acordo muito bem costurado, muito bem feito, que deve render bons frutos como tem rendido nos últimos anos para a Mercedes e para a Petronas também. Você gostou disso? Queria que a Mercedes mudasse de empresa, de patrocinador ou não? Está bom do jeito que está. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho porque vamos voltar com tudo agora nesse grande prêmio de Singapura. Um grande abraço, valeu e falou!